Minha trajetória eu considero um pouco peculiar, em decorrência de eu ter sido marinheiro na adolescência, durante minhas travessias, morando em Salvador, depois de ter iniciado o curso numa universidade particular em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu concluí a graduação em Salvador, na Universidade Católica, depois retornei ao Rio de Janeiro, cursei especialização em História Contemporânea na UF, a Federal Fluminense, aos sábados. Depois disso, eu ingressei no mestrado com uma pesquisa que envolvia a marinha. Então, tem tudo a ver minha trajetória profissional com minha trajetória acadêmica e docente. Uma pesquisa sobre os marinheiros de 64, um movimento que ocorreu cinco dias antes do golpe. Teve a orientação da professora Samanta Quadrati. Depois dessa pesquisa, eu também continuei estudando a marinha a partir de uma trajetória que envolvia memórias, silêncios e sentimentos sobre o almirante Aragão, que foi um almirante nacionalista vinculado ao esquema de militar e, por isso, silenciado e apagado da história institucional da marinha. Essa perspectiva de abordar uma força que não necessariamente era protagonista dos acontecimentos do período da ditadura e num período pré-golpe, me instingaram muito a seguir com essa pesquisa. Em um determinado momento, eu tive que sair da marinha, porque ainda é um tabu estudar alguns temas sendo militar, sendo marinheiro, músico, que era a minha especialidade. Eu sempre digo que o marinheiro é um marinheiro operário, que é o que diferencia um pouco do militar, do exército, da força aérea, porque ele tem muitas especialidades, eletricista, caldeireiro, eletrônica, tem o pessoal da cozinha, tem toda uma especialização que transforma o marinheiro em um certo operário, porque o navio, quando se desloca, ele é uma cidade flutuante, então tem que ter todas as profissões ali, inclusive na área de saúde, o médico, enfermeira, enfermeira. É um tipo de militar que tem um certo diferencial até do ponto de vista sociológico mesmo. A presença dos marinheiros em regiões consideradas de baixo meretrício, as questões que envolvem a capoeira, o samba, é muito presente nas pesquisas de cidades portuárias, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, esses marinheiros dentro de uma perspectiva social e não apenas da história militar. Essas pesquisas me levaram a realizar um sonho, que eu fui aprendiz de marinheiro em Recife na década de 90. Eu aprendiz de marinheiro, ele vive em internato, mesmo, né? Fiquei durante um ano na escola. Depois, fazer disso uma pesquisa acadêmica e chegar a ser professor da educação básica. Quando eu saí da Marinha, eu fui professor da educação básica, aqui onde eu moro, na Grécia de Sergipe, durante cinco anos, tanto na prefeitura quanto no estado de Sergipe. Até chegar hoje, onde eu trabalho, que é a Universidade Federal de Alagoas, é um misto de trajetória pessoal, profissional e acadêmica. Então, na minha docência, eu tento levar muitas questões que eu aprendi com esses personagens, com essas personagens, que eu fui conhecendo ao longo das minhas pesquisas, né? Até porque grande parte dos que fizeram a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil eram oriundos de famílias de baixa renda e, principalmente, dos estados do Nordeste. Então, tem uma relação muito forte da minha trajetória pessoal com a minha trajetória docente. A minha questão principal surgiu a partir de uma figura que ainda hoje é muito presente nos meios midiáticos, que é o José Anselmo dos Santos, que era conhecido como o Cabo Anselmo, que liderou, foi presidente da segunda diretoria da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Eu lembro de uma entrevista dele dada ao Pedro Bial, no Fantástico. Ele era uma figura que vivia ainda nas sombras, em decorrência de sua traição, que envolveu o movimento da luta armada, principalmente um acontecimento que se processou em Pernambuco, no chamado Massacre da Chácara São Bento, onde morreram vários militantes da VPR, que ainda tentavam se reorganizar, inclusive a Soledad Barrette Viedma, que era sua companheira, que estava grávida. Quando esse personagem apareceu na TV, eu ainda, como marinheiro, fiquei espantado porque nunca tinha ouvido falar sobre ele na Marinha. A gente já tinha ouvido falar sobre os grandes heróis da Marinha, Tamandaré, Barroso. O único marinheiro mais conhecido é o Marcelo Dias, mas esse Cabancelma nunca tinha ouvido falar. Então, aquilo ali já tinha despertado em mim uma curiosidade. Então, quando eu resolvi fazer esse projeto de pesquisa, eu cruzei com o livro do Capitane, a Rebelião dos Marinheiros, que é do Capitane, o marinheiro do Rio Grande do Sul, que militou na guerrilha. E outro livro chamado Vozes do Mar, do Flávio Luiz Rodrigues da USP, que pesquisou o movimento antes do golpe. E uma outra pesquisa interessante é do Paulo Parucer, Praças em Pé de Guerra, que tinha estudado o movimento dos sargentes em Brasília. Eu queria saber mais, eu ainda não estava satisfeito a partir dessas obras. Então, minha ideia foi pesquisar como essa associação foi criada, quem eram eles, de onde vinham, como essa associação foi organizada. Tinha uma articulação muito interessante com setores brisolistas no Rio de Janeiro. Alguns marinheiros tinham contato com o PCB, mas a grande maioria tinha uma necessidade de caráter mais assistencialista mesmo. Ter opções de lazer no Rio de Janeiro, já que a maioria era oriunda do Nordeste. Ter o direito de casar, o direito de sair sem usar o uniforme, as questões que envolviam a alimentação, a borda dos navios. A associação cresce tanto, né? Isso aí o Flávio Rodrigues documentou bem isso, que chega a ter 15 mil sócios ali entre 62 e 63. Ele tem uma vida social aí que também vai levar para a questão política. O Darcy Ribeiro, como chefe da Casa Civil, vai atender algumas demandas dos marinheiros. E tem toda uma articulação naquele momento de mobilização muito forte da política nacional, né? Então, esse fato de você ter um ministro dialogando com a associação que dentro da marinha é considerada subalterna, né? De praças, é muito forte de você poder se relacionar com um deputado da frente nacionalista, de você ser atendido por alguém do PCB. Então, isso vai fazer com que esses militares considerados inferiores, né? Só do ponto de vista da hierarquia militar, claro. Que não vão ser atendidos pelo então ministro da marinha, Silvio Mota. A associação vai ser colocada na ilegalidade. Então, há um impasse aí, né? Há um impasse muito grande e também uma zona de incompreensão entre a chamada alta administração naval e essa associação que tem grande notoriedade, inclusive de setores da direita do Rio de Janeiro, como a Sandra Cavalcante, por exemplo, né? Que vai, a partir do ponto de vista do assistencialismo, também dialogar com os marinheiros oferecendo, por exemplo, cursos para que eles prosseguissem os estudos do ensino médio, né? O atual ensino médio e pudesse ter progressão do ponto de vista educacional, né? Então, essa mobilização, ela vai ganhar muita força, muito mais pela falta de compreensão da alta administração naval, do almirantado, de atender as demandas desses marinheiros, né? Há uma perseguição muito forte e prisões de diretores, né? E quando a gente chega ali num período pré-golpe mesmo, em março de 64, eles vão comemorar os dois anos da associação. Já não era uma associação simples de marinheiros e cabos, era uma associação que tinha uma penetração muito forte na sociedade do Rio de Janeiro, a partir desse diálogo com políticos, né? Tanto do centro-esquerda quanto mais à esquerda. E aí, esse aniversário é que vai se tornar a chamada rebelião dos marinheiros, porque quando o ministro manda prender a diretoria, e isso, eles já estavam ali no sindicato dos metalúrgicos da Guanabara. Comemorando esse aniversário, a associação em si e cerca de 2 mil marinheiros que estarão ali nesse sindicato não vão abandonar a diretoria que a maioria tinha sido decretada a sua prisão. Então, há um impasse muito forte aí, né? E durante três dias, os grandes jornais do país vão noticiar esse acontecimento dos marinheiros. E é nesse momento que surge a figura que eu tinha falado no início agora, que era o José Anselmo dos Santos, né? Sérgio Pano, aqui do interior da cidade de Itaporanga, que tinha ido para a marinha na década de 50. E vai ser essa figura que vai viver durante muitos anos, pós-golpe, né? Nas sombras e ter essa atitude dúbia de agente duplo. Mas, na realidade, no meu projeto, eu queria não dar destaque ao Anselmo. A questão principal era essa, porque ele já tinha lançado três livros de entrevistas, né? O Otávio Ribeiro, outra para o Percival de Sousa, que ainda está aí atuando como jornalista. É um livro publicado pela editora Globo, intitulado Eu, Cabo Anselmo, e o outro livro que também tinha repercutido muito. Então, poxa, mas só se fala no Cabo Anselmo, só se fala no José Anselmo dos Santos, e aí outros personagens vão aparecer, que é o vice-presidente, o Marcos Antônio, marinheiro negro, paraibano, que vai ser considerado pelos marinheiros que eu consegui entrevistar. É o grande líder da associação, e não o Anselmo. Figuras como Avelino Capitani, que vão aparecer. Figuras como José Xavier Cortez, que faleceu semana passada, que foi marinheiro expulso após o golpe de 64, que virou um grande editor depois do período da ditadura. Então, outro personagem que eu acabei encontrando recentemente aqui em Alagoas, que é o Jerônimo, que foi guerrilheiro em Caparaó. O Jerônimo ficou desaparecido por mais de 20 anos na clandestinidade. Nem aquele documentário sobre Caparaó conseguiu entrevistar o Jerônimo. Um mês passado eu consegui fazer uma entrevista com ele aqui em Alagoas. Então, vejam quantos personagens que, se a gente ficar dando destaque exclusivo ao Anselmo, a gente acaba também silenciando na nossa historiografia. São várias questões que a gente, a partir dessa perspectiva, que parece que é micro, apenas de uma questão que envolve os marinheiros, mas não é. Quando eu vou investigar a presença de marinheiros no movimento da luta armada, aí é que a coisa se pluraliza. Desde o MNR, pós-golpe, de Brizola, a VPR, a ALN, todos esses grupos tiveram ex-marinheiros expulsos, que ficaram à deriva e não queriam voltar para o Nordeste com vergonha de voltar para as suas famílias com a pecha de comunistas. Então, praticamente todas essas organizações pré-68 e pós-68, até 70 mais ou menos, nós teremos ex-marinheiros, ex-sagentos e praças que foram expulsos das forças armadas por causa desse período pré-golpe, dessas mobilizações que envolveram muitos militares. Então, é muito rico o processo de investigação também do período pós-golpe. Tanto o pré-golpe, essas mobilizações de 62 a 64, quanto também o pós-golpe, aí analisando tanto os que foram para a luta armada, quanto também os que resolveram viver suas vidas de formas diferentes dos militantes da esquerda armada. O José Xavier Cortez foi um. Ele foi trabalhar como manobrista e lavador de carros no estacionamento da PUC, de São Paulo, na clandestinidade. Depois consegue uma bolsa do curso de economia na PUC. Começa a virar livreiro entre os estudantes mesmo. E, posteriormente, vai criar a editora Cortez. Então, é uma figura que tem uma história belíssima. E ele é oriundo de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Também uma biografia muito parecida com os demais que eu investiguei. Quando não são oriundos do Nordeste, mas quase todos das cidades interioranas do Brasil, por exemplo, como é o Avelino Capitano, que citei também. Mas a outra é sobre a questão se a ditadura teve êxito na repressão. Infelizmente, acho que teve, porque é pouco falado isso. A gente tem o professor Paulo Cunha, da Unesp, que pesquisa muito militares e militantes, a partir do conceito que ele considera de esquerda militar. E a gente percebe que todas aquelas mobilizações dos anos 60, pré-golpe, a marinha vai fazer o que eles chamam de limpeza mesmo. Só para a gente ter uma ideia, o processo dos marinheiros vai ser considerado pela imprensa, em 66, quando eles vão ser julgados, como o maior processo da justiça militar até hoje no Brasil. Muito maior do que em 1935. Eles vão expurgar através de três principais argumentos. O licenciamento, que é quando você completava seu tempo, você não renovava, uma espécie de reengajamento na marinha. Então, é um tipo de punição. As expulsões, aí a diretoria, aqueles que estavam envolvidos, vão ser expulsos e terão seus direitos políticos caçados. Inclusive, o José Anselmo vai ser o número 100 da primeira lista de caçados no Brasil. Nós temos lá almirantes, generais, sindicalistas, professores, intelectuais. E o número 100 do ato complementar número 1 é o Anselmo. Curioso isso. Mas os demais são perseguições mesmo, expulsões, licenciamentos e prisões. Muitos, dezenas, até centenas, serão condenados à prisão por terem cometido o chamado crime de desobediência, crime militar. Os navios, outra pesquisa que nós estamos fazendo, serão utilizados como prisões nesse período pós-golpe. Navios da Armada Brasileira. Nós já temos alguma coisa aí na Comissão da Verdade. A Comissão apurou de vários navios que foram utilizados como navios-prisões. E só para a gente ter uma ideia de como a perseguição foi forte. E, nesse sentido, eles foram eficientes, inclusive, nas demais forças, na Marinha, no Exército e na Força Aérea, porque também muitas das mobilizações que os marinheiros fizeram, muitas reivindicações, foram atendidas posteriormente, como o direito de casar, o direito de sair à paisana dos navios, a criação das casas do marinheiro, que são verdadeiros clubes. Tem um na Avenida Brasil, que é um grande clube, com um hotel de trânsito para marinheiros, e outro em São Gonçalo, na rodovia Niterói-Manilha. Então, eles não admitiram lá nos anos 60 que eram reivindicações justas, mas, posteriormente, eles melhoraram muitos aspectos que a Marinha solicitava. Por exemplo, a melhoria da alimentação. A gente não vê, hoje em dia, grandes reivindicações no que envolve a alimentação, salvo questões pontuais e esporádicas. E o direito de estudar também. Eu sou, de certa forma, fruto dessas reivindicações dos marinheiros dos anos 60, porque eu tive o direito de estudar à noite, quando eu trabalhava em organizações de terra. Eu tinha um papel que autorizava, à noite, a sair para estudar. Então, isso era uma reivindicação dos marinheiros dos anos 60. E, nos anos 90, eu consegui fazer isso, início dos anos 2000. Então, de certa forma, tem essa eficiência, mas também por ter atendido muitas reivindicações. E muita coisa precisa ser melhorada ainda. Por exemplo, a gente não tem uma ouvidoria nas Forças Armadas. Não tem a quem recorrer, a quem reclamar. Então, só processos na justiça. Muita coisa precisa ser melhorada, mas outras questões eles conseguiram atender. Mas, nesse sentido, tanto as pesquisas do Paulo Cunha quanto outras vêm mostrando que a desmobilização que vai ocorrer nos anos 80, 90, no século XXI, tem muito da perseguição e de tudo que foi feito no período pós-golpe, na ditadura. A outra questão é muitos à volta ou à questão da repressão. Nas minhas entrevistas, nas entrevistas de outros pesquisadores, como eu já citei aqui, o Flávio Rodrigues, o Robert, tem o Ricardo, também da Unesp, que pesquisou a anistia, a gente percebe que foi muito heterogênea essa trajetória dos membros da associação pós-golpe. Aqueles que foram expulsos, que tinham condenações, a gente consegue mapear que foram para a luta armada. Então, o primeiro grupo que vai acolher é o MNR de Brizola. Alguns vão fazer o curso da guerrilha em Cuba dentro desse contexto do MNR. E eles vão aparecer tanto no episódio de Caparaó, aquela foto histórica de Caparaó. Tem cinco marinheiros e três sargentos do exército ali expulsos. Na VPR, com o Onofre Pinto, nós teremos muitos marinheiros. Na ALN, um dos militantes dos grupos de ação é o Antônio Geraldo, o alagoano, chamado de Neguinho. O Neguinho fazia parte dos grupos de ação e era uma personagem muito forte no setor de comunicação da ALN também, que já tinha sido oriundo do MNR de Brizola. Em 2009, ele vai aparecer nas reportagens de nível nacional, inclusive no Jornal Nacional, na Rede Record, na TV Brasil, como o último exilado. Em 2009, ele reaparece depois de ter passado muitos anos no exílio na Suécia, com outra identidade. Então, ele tinha medo ainda de regressar ao Brasil. O Antônio Geraldo regressa só em 2009, no contexto dos 40 anos da lei da anistia. É outro personagem fora da caixinha. E outros que vão tentar viver sua vida. Eu entrevistei um marinheiro baiano, Otacílio, que continua vivendo no Rio de Janeiro, que vai montar arquibancadas no Carnaval Carioca, vão trabalhar de estivadores como clandestinos no porto do Rio de Janeiro. E quase ninguém retorna para o Nordeste, porque eles não queriam voltar como expulsos e comunistas, que era o que a imprensa dizia na época. Os marinheiros comunistas que foram vítimas do PCB, que foram ludibriados pelo Cabo Anselmo. Tudo isso era um estigma. Então, voltar para o Nordeste seria voltar como um herói de guerra, voltar como alguém que venceu na vida, como marinheiro, mas não com a pecha de comunista expulso, perseguido e sem uma profissão no mundo civil, porque era outra dificuldade. As especialidades que existem na marinha, como eletricista, caldeireiro, mecânico de motores, sinalizadores, que são sinaleiros, especialistas em comunicações, só praticamente servem dentro de um contexto de uma embarcação militar. A marinha mercante não receberia marinheiros expulsos com a pecha de indisciplinados, de subversivos. Então, a clandestinidade é a marca, mesmo para quem não foi para a luta armada. Só posteriormente, pela luta, no contexto da amnistia, é que principalmente os expulsos vão readquirir suas identidades e eles vão começar a reaparecer. Mas existem casos, como expliquei aí do Jerônimo, que só no início da década de 2000 que ele vai voltar para Alagoas depois de cerca de 30, 40 anos na clandestinidade, mesmo depois da amnistia. Porque ele tem um motivo muito peculiar. Ele tinha um irmão no Exército e outro na Polícia Militar de Alagoas. E aí ele dizia, olha, eu tinha medo de regressar e, de alguma forma, meus irmãos serem prejudicados nas suas carreiras militares, porque eu tinha sido expulso e era considerado comunista. E principalmente depois que ele foi preso em Caparaó, como guerrilheiro. Então, ele não queria voltar e, de certa forma, complicar a vida dos seus irmãos que eram militares em Alagoas. Um no Exército e um na Polícia. Essa coisa da volta, muitos só vão ocorrer após a amnistia, e não a amnistia de 79. Porque a amnistia de 79 não vai dar legalidade explícita aos militares que participaram da luta armada ou tinham sido expulsos em 64. Aqueles que foram conseguindo na Justiça, aos poucos, foram reavendo suas identidades. Mas, juridicamente mesmo, algo que não deixou nenhuma dúvida, só nos anos 2000, para você ter uma ideia, é que vai dar essa legitimidade e a reivindicação da amnistia dos marinheiros. Aí, tudo isso eu trago no primeiro livro, no todo o Leme a Bom Bordo, que é da rebelião de 64 até a amnistia dos marinheiros, nos anos 2000. Assim que eu fiz a seleção do doutorado, com o projeto sobre o Almirante Aragão, que envolve os silêncios da marinha, o apagamento institucional, os silêncios de setores das esquerdas também em relação ao Aragão, como ele era visto também nas memórias dos marinheiros, porque o Aragão vai ser carregado nos ombros e essa imagem vai ser muito forte no último dia da rebelião dos marinheiros. Essa imagem vai ser publicada na capa de vários jornais e, a partir da minha interpretação, eu considero que aquilo foi muito sintomático para levar parte de generais e parte do almirantado para aderir ao golpe. Então, aquilo ali era a imagem da subversão numa visão elitista e conservadora das Forças Armadas, um almirante sendo carregado nos ombros. E aí, esse projeto, que também teve muita força, muita indicação da Samanta, então, tenho que mencionar isso aqui, eu consegui entrar no doutorado e até o terceiro lugar tinha a bolsa e eu fui justamente o terceiro colocado. Então, a partida da bolsa, e a gente também estava num contexto de ampliação das bolsas no governo Dilma, tenho que mencionar isso, porque foi também quando liberou que o professor, a professora que atuasse, também poderia acumular com a bolsa desde que tivesse a liberação da universidade e da orientação também. Então, para mim, foi muito forte esse contexto, porque consegui a bolsa e seis meses depois eu fui aprovado num concurso de professor municipal aqui em Sergipe. Então, depois que eu cursei as disciplinas do doutorado, que fiz a pesquisa, eu consegui voltar para a minha terra depois de 14 anos. Eu vou conseguir voltar para Sergipe, claro que eu vinha só de férias, mas voltar definitivamente para ser professor da rede básica e doutorando. Então, foi uma realização muito forte naquele contexto para mim. Então, foi assim que eu fiz minha migração, obviamente, com muita força e apoio da minha companheira, Rita, porque sem ela também eu não conseguiria. Assim, eu fiz essa migração como professor da educação básica, depois entrei no Estado e em 2016 eu fui ser substituto no sertão de Alagoas, na cidade de Delmiro Gouveia. Eu concluí o doutorado em 2014, fiz um período de sanduíche em Lisboa, com o professor Antônio Costa Pinto, que lá eu fui investigar a fase do Aragão no exílio em Portugal, porque ele vai ser um grande interlocutor de militares da Marinha Portuguesa num período mesmo no processo revolucionário do 25 de abril em Portugal. Então, foi outro momento marcante na minha trajetória entrevistar os chamados capitães de abril e saber que aquilo que eu tinha encontrado na documentação eu poderia confrontar com as entrevistas, com as memórias. Então, não, realmente, nós recebemos o Almirante Aragão aqui e ele foi um dos conselheiros da Revolução do 25 de abril dentro da Marinha. Então, aquilo ali, para mim, também foi muito marcante. E aí, quando eu estou trabalhando como professor substituto, surge uma vaga em Maceió de professor efetivo e, a partir do final de 2016, início de 2017, aí é que eu tenho início a trajetória como professor efetivo na Universidade Federal de Alagoas, na UFAO, onde eu trabalho atualmente. Então, entre 2010, quando eu inicio o doutorado, até 2016, quando eu começo a trabalhar na UFAO, tem toda essa trajetória que envolve algumas mudanças e períodos que eu tive que trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar. Mas foi tudo muito gratificante. Eu não falei ainda, mas provavelmente você deve saber, que a pesquisa do mestrado foi premiada pelo Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Então, isso deu uma repercussão muito interessante. E a pesquisa sobre o Aragão no campo das biografias e memórias foi indicada como finalista do Prêmio Jabuti também no campo de biografias. Por outro lado, eu também tentando mobilizar outras temáticas que, em algum momento, ficaram adormecidas durante minhas pesquisas sobre a marinha, eu tenho retomado, aqui em Alagoas, por exemplo, a questão do cordel e da ditadura. Eu sempre fui letor de cordel, então, o marinheiro também lê cordel, lê jornal, lê revista. E aí eu tento trazer a questão dos autores de cordel no período da ditadura, tentando analisar se houve um apoio mesmo de setores populares à ditadura, a partir do conceito de consenso, de consentimento, e, ao mesmo tempo, tentando mapear como, principalmente, esse tipo de produção considerada popular, que, na realidade, circula entre setores das elites econômicas, intelectuais e também os setores populares. Trabalho com essa perspectiva da circularidade e que, aqui no Nordeste, a gente percebe uma vertente muito conservadora, principalmente no interior, e também de apoio, não muito expressivo, mas, ao mesmo tempo, sintomático das políticas da direita no país atualmente. Então, quando a gente observa alguns tipos de fontes, e aí que eu estou trazendo o Cordel, porque é uma pesquisa que eu estou fazendo recentemente, a gente constata que é possível mesmo identificar apoio à ditadura e também, em grande medida, o silêncio desses personagens, porque, na realidade, eles sobreviviam da sua atividade de cordelista. E aí, você sobreviver em um contexto de ditadura e conseguir falar mal, isso aí é algo muito complexo. Quando a gente não observa o apoio, a gente consegue detectar o silêncio em si, que é muito sintomático, e, ao mesmo tempo, realçar esse lado conservador de parcelas significativas de nossa sociedade, que é machista, que é, de certa forma, muito bem expressada em alguns folhetos no período da ditadura. o preconceito contra o cabeludo, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra outras possibilidades de práticas religiosas, se não a católica ou a chamada protestante, na época. Então, eu estou trazendo esses temas porque eu acredito que foi muito bem estudado no período Vargas. Por exemplo, nós temos livros publicados sobre o Vargas no Cordel, a questão que envolve esse período pré-golpe, JK, tem muitos folhetos de Cordel sobre JK, mas sobre a ditadura a gente não observa principalmente a história, dando muita atenção a eles. A gente vê pesquisas no campo da literatura, do jornalismo, da pedagogia, mas a historiografia em si ainda não. Então, eu tenho essa necessidade de estar de volta aqui ao Nordeste, de ao mesmo tempo não interromper minhas pesquisas sobre os marinheiros, e a questão dos navios é algo que que eu vou trazer junto com Robert, Robert Porto Castro. A gente já pensou até em um título, Porões, os navios, prisões e o golpe de 64, e também trazer novas pesquisas a partir do que a gente tem de fontes disponíveis aqui, principalmente em estados como Alagoas, Segipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, o Cordel é muito forte, o Ceará também é muito forte. Eu tenho percebido que a gente pode fazer pesquisas sobre a ditadura a partir dessas perspectivas que não abandonam a perspectiva da vítima, a perspectiva da luta contra a ditadura, mas ao mesmo tempo também possibilitar novas fontes que dialoguem com a historiografia que tem a ver muito com a gente tentar compreender por que a ditadura consegue sobreviver durante 20, 21 anos e por que a gente tem um presidente declaradamente de extrema direita, defensor da tortura, contra os direitos humanos, homofóbico e com cerca de 30% do eleitorado fidelizado, inclusive em várias regiões do país e a gente também percebe isso aqui no Nordeste, não só de militares, de policiais, de setores evangélicos, neopentecostais, mas de outros setores da sociedade que se identificam com o discurso e com a prática do candidato, do presidente que foi candidato com essas pautas da extrema direita. Então, ao mesmo tempo, perceber como os poetas na temporalidade atual, no tempo presente, vão documentar isso. São questões que eu estou pensando ainda de forma muito iniciais. Inclusive, eu já publiquei até um artigo sobre isso, sobre o cordel e a Copa de 70, como foi aquela festa a partir dos cordéis nos anos 70. Por outro lado, também eu tenho mapeado e aí tenho despertado interesse dos estudantes. Por exemplo, o forró safado, o forró de duplo sentido. Eu descobri, pesquisando no Cian, no sistema de formações do arquivo nacional, como esse forró foi censurado no período da ditadura. Com a questão moral, a questão daquela junção de palavras, de duas palavras que dariam para os militares algo arrepiante, como palavrões, ou como o que eles chamam de safadeza moral. Então, vejam, muitas possibilidades que a gente tem para explorar como a censura e como a perseguição da ditadura não era só visando aquelas pessoas que eles chamavam de terroristas, de comunistas perigosos, mas também mapear como uma simples música que juntavam duas palavras e dava a impressão, obviamente, que era intencional de trazer um elemento mais erótico, não vinculado aos valores morais e cristãos da ditadura, essas pessoas também foram censuradas e tiveram suas músicas não autorizadas a serem executadas. Então, eu sempre brinco quando alguém me pergunta na sala de aula o que você está pesquisando, Anderson? Estou pesquisando marinheiros que gostam de cordéis e dançam forró. Então, estou tentando isso, porque é muito difícil a gente dizer que pesquisa só uma coisa a vida toda. Ao mesmo tempo que eu queria dar uma parada nas pesquisas, a biografia do Aragão me possibilitou de certa forma dar um certo ar de fechamento àquilo, as pessoas sempre me perguntam e me convidam para falar sobre a marinha. Então, eu não consigo parar porque eu também gosto. Então, eu tento associar essas questões porque tem tema para pesquisar o resto da vida, tanto na marinha quanto no cordel quanto no forró. eu não consigo meio ou 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 ou